Eu quero que você venha de coração Vou voltar e me descanso a não ser bom Vai lá em volta, só quero ver você que está Eu quero que você venha de coração Eu quero que você venha de coração Vai lá em volta, só quero ver você que está Agora eu quero que você venha de coração Eu vou fazer um sato�ete um sato